E aí eu tô igual Frederico mas só que eu troca isso que não pega aí quando eu boto a hélice dá uma batida e o homem foi só falar e pegou e essa nossa tem baixo aqui ó bonito toma toma ele toma dele toma dele tomou 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 quebrou linha não não tomou quebrou linha não e agora que eu não sei se eu tô gravando e aí e aí e essa nossa tem baixo aqui ó bonito toma toma dele toma dele toma dele tomou tomou quebrou linha não não tomou quebrou linha não o cara saiu o pequeno veio grande e val eu achei que tinha quebrado a linha o molinete abriu e saiu levando que coisa vem cá garoto vem cá vem cá que você eu quero que coisa linda olha parece ouro velho esse peixe e vou te mostrar bonitinho e te soltar e olha que lindão gente é muito lindo muito lindo que peixe e olha tchau garotão valeu 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 eu te amei e eu jurava que o carla era do do mesmo dona julia e vem a sessentão pegou aqui na minha cara nossa senhora é isso velho a 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 Nossa senhora, olha isso, velho Ah Acredito não, velho Saca isso, galera Esses buracos aí, ó Uma vara de porco Veio aqui, ó Fussou tudinho E não faz muito tempo não, ó Porque tem Tá até, não decantou ainda Ó, fuçaram pra lá Fussaram aqui Fussaram pra lá Será que tem porco aqui? Muito fuçado Ó Aqui tem um Pau na transversal, eles vieram Caçando minhoca Inseto Aí, ó Rapaz, eles foram longe, ó Continuaram, continuaram Foram até lá, ó E aí E aí E aí E aí E aí venha garoto rapaz é bonito é bonito não é bonitão mas é bonito rapaz acho que trocou acho que trocou no caminho cresceu o ataque foi memeado mas e rapaz é sessentão eu sabia que era no pop que ele ia aparecer vem a garota bonito 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 nossa véi calma rapaz deixa eu até frouxar aqui cara eu acho que deve ter escapulido a fêmea e ele pegado depois porque o bicho que atacou lá não parecia ser desse tamanho não olha que o pinzudo garoto vem cá vem calma eu acho que vale parceiro é grande caraca meu irmão olha o tamanho desse peixe e olha a cor dele cara que coisa linda e aí e aí e aí e aí e aí tá chovendo Aqui tá chovendo Choveu a noite toda E ainda tá chovendo Nossa senhora Agora é grande Agora é grande Tu vai pra dentro não Vai pra dentro não Vai pra dentro não Vai pra dentro não, rapaz Não vai pra dentro não Não vai pra dentro não Que coisa linda Que coisa linda Vem cá, rapaz Eu não quero ir pra lá não Vem cá Vem cá Vem pro lado de cá Vem pra te pegar Ixi Calma aí Olha a treta feita aí Vou tirar você primeiro Depois eu vejo a treta Calma Calma Não Coisa mais linda do mundo Gente Caramba As garotias já estão abertas Vai Vai simbora Mais pra direita Aqui Aqui Olha lá Falei Falei rapaz Pegou Papai Que eu pego Escapulho Nossa Vamos ver se esse vai escapulir também Peguei um pitanga Peguei um pitanga Vixi A perna Eu ia te levar Pro cara Mas Você não tem culpa Disso não Ai ai Uma furadinha De nada Pegou 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 Nossa Que porrada Meu irmão Nossa Tá enroscado nos bals Que porrada Que lindo Vinha Vinha Não Cara Que fantástico Meu irmão Que fantástico Vem cá Garotinho Calma 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 Espera ai Que eu já vou te soltar Muleco 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 Segue que eu no colo Para vocês verem Estou no colo Para ele me curar Para vocês verem Eu embora Antes de que você faça mais besteira Xô 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 O que é isso? desistiu de tomar ó pegou desistiu um desistiu de tomar aqui e eu vendo a tartaruga venho o pouquinho pega e escapole o nosso leite que tem muito mais mosquito que tá na sombra estão batendo aí dentro